Get it up, get it up, get it up boy Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite, vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Trata o coração quebrado fumando onda forte Parece bunda no lugar, mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhada Fumo um vape com gosto de hoje, amanhã arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra Que ela tem mó bunda Que ela tem mó bunda Essa bebê cara, foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa busta desconsiderando o nego A negra é coração de geló Deixa eu quebrar o gelo do seu coração A negra é coração de geló Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós fode, depois fuma um balão Ficou com tesão, não brilhou do cordão Nem pensa em romance, ela só quer tapar Tranquilão, fumando um do bom por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser cola, venha só me seguir Mamama, baby Foda que eu e ela era sal Aquela rapa fora do normal Ela disse que quer conhecer, votar Viciou no meu flow, no estilo vet incriminado Na, 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 na Não, não, não She'll move back to me now Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não